É meu amigo Bruno, essa vez é o destaque dos policiais, dos nossos parceiros do Getop 28, do 8º Batalhão de Ceilândia. Isso porque eles conseguiram apreender, apreender sim, menores, pode falar apreender, três traficantes, viu meu amigo? Isso quando eles estavam fazendo ali um patrulhamento pela QNN3 em Ceilândia, um dos traficas simplesmente estava com uma pedra de maconha enorme, de maconha não, de crack, perdão. Ele jogou essa pedra de crack assim que avistou a equipe do Getop 28 e correu para dentro de uma residência. Quando os militares chegaram neste endereço, no conjunto E da QNN3 ali em Ceilândia, os três homens que estavam ali dentro saíram com as mãos para cima, dizendo que não sabia de nada, que não morava no local e que a residência na verdade era abandonada, que era utilizada apenas para o consumo e o tráfico de drogas, viu meu amigo Brunoso? Todos foram apreendidos, encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. Dois que ficam em Ceilândia e os policiais conseguiram apreender toda a droga. Vou ler para você aqui porque é muita coisa. Aproximadamente 17 quilos de maconha, dois de cocaína, duas balanças de precisão, além de um rolo de papel filme que é utilizado para embalar a droga e uma faca tipo peixeira, porque os bichos eram brutos, viu? Volto com você, Brunoso. Obrigado, Luquinhas. É cada uma, né? A gente que vive nessa vida jornalística, policial, a gente se depara com uma notícia como essa, né? Os traficantes se rodaram ali, minha gente, depois de invadirem um imóvel para esconder a droga, na casa abandonada, minha gente, ela está abandonada. Eles querem achar saída para tudo, né, Lucas? Para tudo, né, meu amigo? Sempre colocando a culpa de alguém, falando que não era minha e tal, mas os policiais viram, não adianta, três saíram ali de dentro porque estava consumindo, então estava já preparando toda a droga para vender. Pela quantidade de entorpecentes que foram localizadas dentro dessa residência, eles foram sim autuados aí pelo crime de... crime análogo ao crime de... ato análogo, na verdade, né, ao crime de tráfico de drogas. Quando o México menor é tanta coisa que a gente fica até perdido, né, meu amigo?